Você sabe me chamar um grito? Levanta as duas bolas pra suar tudo, mano Vem, 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 vem Vai levantar a mão, vai levantar a mão Vai sempre que eu não puxo esse, mano MC Django, eu livre na busca da casa grande O que vocês querem ver? Vem, vem, vem Quero cerimônia, marco, retorno de terra cheia Pequena rosa quer o quê? Tu é um venheiro, vem, vem, vem Vem, 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 vem Mata ele, caralho Vem na rosa, caralho Satisfação e máximo respeito Eu sei que você é foda quando você bota o seu peito Vai tá suave e hoje você já passa veneno Tubarão na minha frente, vira lá o peixe pequeno Um peixe pequeno que rima grotesca Eu viro um peixe pequeno da ideia gigantesca Porque eu transito minha verdade Tu chegou no máximo respeito Mas mínima qualidade Mínima qualidade perante a sua ideia Quando eles tão falando e gritando pra plateia Cê sabe que agora faço no R.A.B. Minha qualidade nunca depende de você É, eu solto a voz A batalha ela é coletiva Ela depende só de nós Mas falando a verdade Tu não tem meu parabéns Pela falta de responsabilidade A minha responsabilidade é bater no tubarão Que tá chorando na minha frente Toda sua frustração Eu já percebi Cê sabe que se almoçar Sua qualidade depende de você individual Depende da sua travada Tu não foi ligeiro Por isso que agora vai perder Pois sou legítimo Porque eu sou um especial brasileiro Tu falou que eu choro Até o meu choro vira ritmo Vira ritmo E também poesia Mas tá suave Porque você falou que é legítico Isso pode ser um caso íntimo Espantando o tubarão No YouTube Aparece no algoritmo No algoritmo Então chamo logic Eu batendo na tua cara Vira um trend topic Você tá entendendo Eu boto em pauta E a semelhança pro YouTube Assim a rima sempre tá em alta A sua semelhança Também tem a sua diferença Quando você fala que isso é bom Então se para e pensa Por isso que no TikTok Você perde a linha Olha o tubarão TikTok TikTok é burguesinha Não é burguesinha Você se fogue Você que é burguesinha Tomou cota do São Jorge Você tá ligado meu parceiro Eu não te acuso Não fala TikTok Porque eu nem sei Pou, 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 pou Mas só vai de palmas Eu preciso primeiro round Família Palmas Todo mundo A gente Jurados é com vocês Um, três, dois, um Segundo jurados Tu vai levar o primeiro round A nada está perdido uma ação Porque é tudo que vai Volta Pô, tá devagar Porque é tudo que vai Volta Volta Pô, tá devagar Porque é tudo que vai Volta Eu tenho até duas horas Ela pra cima geral Vai levanta a mão E vem no Vai levanta a mão E joga Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Deve te achar Deve te achar Deve te achar Não, velho Vem no Vem no Vem no E vem no Vai levanta a mão Vem Eu disse que vai levanta a mão Vem Ó, 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 ó Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Eu disse que vai levanta a mão Eu disse que vai levanta a mão É o que? Claro que vai levanta a mão Aham A hora que eu disse que eu gira lá Na lote Eu já tinha 25 mil Vai levanta a mão Vai levanta a mão E eu Vem no Eu sou Jorge, pena que pra mim você é uma criança O tubarão é como um pichote, tu perdeu para a sua insegurança Porque mano, você é ruim, não adianta, eu mato totalmente Porque seu vulgo pode ser maçom, mas não dá uma sombra de mim Nunca dá uma sombra de você, sei quando você faz R.A.P Tô pronto pra te explicar, também tô pronto pra te bater Sabe por que cê quer falar de maçom da maçonaria, por isso sou ósseo ofício Na verdade pra escutar o tubarão sem primar minha frente foi um sacrifício Foi sacrifício, meu mano, agora não é sacrifício, é um sacrégio Você falou que é um sacrifício, perder pra mim vai ser um privilégio Pelo menos perdeu para alguém bom, cê tá ligado? Aqui tá no quase Ganha de você tá tipo um jogo e um bônus, para a segunda fase A segunda fase é difícil quando você passa, cê fala que cê ultrapassa Na verdade você sabe que eu tô passando também, fazendo minha fumaça Sabe por que? Na verdade pra mim você é um dependente Eu vou batendo arrombado, pagando de prepotente Eu não sou prepotente, mas você sabe puta que pariu Eu não sou prepotente, eu uso minha mente, a batalha é de sangue e não de elogio Então agora arranco sua cabeça, cê tá ligado? Tenho mais clareza Você falou que eu acho que eu ganho, eu não acho, eu tenho certeza Cê tem certeza do que pai? Cê só tá garantindo com o seu nome Na verdade cê sabe que é subjetivo atrativo quando você tem continome Sabe por que? Pra mim você é uma fraude Não adianta, sua surra vai vindo do underground É, eu não conheço underground, mas agora contra muito tema Cê quer que eu cite todas as sete linhas que tem aqui na CPTM? Cê quer que eu fale estação e estação? Sabe por que que você é ruim? Se for falar de localização, até o Google pede as dicas pra mim Ela pede as dicas pra você, só que você não se encontra no mapa Na verdade eu pedi do que você tá falando quando se acha Sabe por que? Nesse vagão que você tanto cita, cê perde a linha É fácil citar as estações, difícil é ganhar a moedinha VOU, 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 VOU VOU, VOU SCIOU, SCIOU, SCIOU... Eles pedem exê, mas estão jurados 3, 2, 1 Tuvarão passando para a próxima fase Tenta na roda Mas Ana Rosa, muito barulho para o Maçol que rima demais também, certo? Que roubou, roubou! Última da primeira fase, né pai?